A companhia aérea Azul, ela vai ampliar os voos aqui em Três Lagoas, os voos comerciais serão ampliados por parte da Azul. Mas além disso, Três Lagoas poderá ter também mais uma companhia aérea operando com voos comerciais na cidade. Acompanhe a reportagem. Atualmente o município conta apenas com o voo comercial operado pela Azul de segunda a sexta-feira. O avião pousa em Três Lagoas às 9h20 e decola às 10h20 com destino ao aeroporto de Viracopos, Campinas, no estado de São Paulo, onde o cliente pode se conectar para destinos de todas as regiões do país. Mas a partir do próximo sábado, a empresa vai ampliar os voos comerciais. Nós tínhamos o voo de segunda a sexta, aí ela apresentou a planilha dela de escala de voos para o mês de setembro. No dia 10, no domingo, ela teve um voo já e a partir do sábado que vem vai ter. Nos próximos três sábados, teremos o voo da Azul no período da manhã, no mesmo horário que é dos dias de semana também. O superintendente do aeroporto de Três Lagoas, Flávio Tomé, explica o porquê da ampliação de voos por parte da companhia aérea Azul. É a estratégia da empresa, tá? Eles comunicam com a gente, falando da escala, deve ser em demanda, em virtude do movimento, né? Deve estar aumentando tudo, eles viram a necessidade de colocar mais esse voo, mais um dia. Então, agora são seis dias da semana com o voo para Campinas. No domingo passado, a Azul operou voos em Três Lagoas devido ao feriado de 7 de setembro. Mas, segundo Flávio Tomé, por enquanto a empresa não planeja voos comerciais na cidade neste dia. Não, nesse momento não. A escala deles, eles vão lançando mês a mês, tá? Então, eu não posso afirmar nada que mês que vem, quantos dias vão ter o voo, não vão. Tanto é que mês que vem também tem vários feriados. Aí altera. Então, pode ser que tenha algum domingo da semana que vem. A gente vai tentar atualizar, passar para vocês da imprensa a escala, tudo certinho. No site deles, quando eles vêm, comercializam as passagens, já está certinho os dias que tem. Mas, pode sofrer algumas alterações e eles comunicam a gente aqui. E a gente vai tentar passar para vocês da imprensa para poder divulgar para a população. A Azul opera em Três Lagoas com uma aeronave modelo ATR 72-600 com capacidade para até 70 passageiros. Segundo Flávio Tomé, às segundas e sextas-feiras, os voos estão quase sempre com 100% de sua capacidade. Nos demais dias, tem menos passageiros. Olha, normalmente, segunda e sexta-feira é lotado o voo. Terça, quarta e quinta é um pouco menos, tá? Depende do dia, algum começo de mês, alguma coisa, tem um pouco mais de movimento. Mas, o movimento, a princípio, é um movimento bem interessante. A gente vê que o voo sempre chega com 70, 80% de ocupação e também sai com isso. Tanto é que nós ampliamos até um pouquinho nossa sala lá de embarque, porque estava ficando um pouco apertado, esse dia que dava 100%. Nós ampliamos lá o espaço físico, colocamos mais locais para o pessoal sentar, tudo e instalamos outros aerocondicionados também para aumentar o conforto. Porque a gente percebeu que o voo estava sendo sempre cheio. Três Lagoas poderá ter mais uma empresa operando com voos comerciais no aeroporto Plínio Alarcon. O governo do estado negocia com a empresa Latam a operação de voos comerciais em mais duas cidades de Mato Grosso do Sul, uma delas, Três Lagoas. Na semana passada, representantes da Latam participaram de uma reunião com representantes da prefeitura de Três Lagoas para obter mais informações a respeito do aeroporto Plínio Alarcon. A Latam está em processo de renovação dos incentivos fiscais com o governo do estado, que tem condicionado para manter os benefícios que a empresa opere com voos comerciais em mais dois municípios de Mato Grosso do Sul. O transporte aéreo de Mato Grosso do Sul está no radar do governo do estado, que tem um plano aeroviário de cerca de 250 milhões de reais para desenvolver a infraestrutura aeroportuária em todas as regiões. O plano estadual objetiva a construção, reforma e ampliação de aeródromos em benefícios dos setores empresarial, comercial, turístico, ambiental e até da saúde. Além dos investimentos, o governo do estado está realizando um estudo para prospectar esses aeroportos ao mercado. O governo planeja que Mato Grosso do Sul tenha voos regionais. Tem um programa do Ecole MS, que é um programa do governo do estado para incentivar as empresas a voarem aqui no estado. Não só para fora do estado, como dentro do estado também. Então é uma conversa bem ampla, que eu acredito que vai demorar um pouco ainda, não é uma coisa para o mês que vem já, mas nós estamos negociando. E é bom saber que as empresas também estão interessadas, porque não é só Três Lagoas. Tem Três Lagoas, tem Ponta Porã, tem Dourados, tem Corumbá, tem Bonito, que são outros municípios do estado que têm aeroporto, que já operam voo regular, que estão nessa briga. Mas aqui em Três Lagoas eu acredito que nós temos grandes chances de conseguir. Entre os voos regionais, o governo estadual planeja que Três Lagoas tenha voos diretos para a capital, reivindicação antiga de quem faz com frequência esse trajeto para Campo Grande. A população tem um anseio por esse voo, principalmente para Campo Grande, e também é uma forma, um outro voo para São Paulo, de ter uma guerra comercial entre as empresas para ter um preço mais acessível para a população. Quando tem duas empresas, com certeza o preço seria menor.